Arqueólogos de Israel descobriram um misterioso conjunto de monumentos com mais de 4 mil anos As construções no norte da Galileia chamam a atenção pelas dimensões e pelos detalhes artísticos É a primeira vez que o domen, como são chamadas essas construções funerárias, é encontrada no Oriente Médio Nos monumentos foram localizados vários desenhos Os arqueólogos ainda não conseguiram decifrar o significado desses símbolos A câmara onde estavam os desenhos tem 6 metros quadrados e é coberta por uma pedra de 50 toneladas A descoberta mostra a existência de uma cultura organizada na região, na Idade do Bronze